Fala pessoal, Vermosca falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês duas skins novas que estão no PBE. A primeira é a Ari Estrela Pop. Essa skin, eu nem sabia assim, não foi dito nada que estava saindo uma nova skin para a Ari. Eles simplesmente lançaram a notícia e lançaram a skin no PBE. Então foi uma surpresa, a skin está muito bonita. Vocês estão vendo que a skin não tem voz ainda. Então assim que for colocada a voz, a dança dela mudou. Assim que eles colocarem e liberarem no PBE, eu trago para vocês em forma de vídeo sem problema nenhum. Mesmo se for hoje, de novo, a gente traz mais um vídeo hoje, não tem problema. Vocês veem aí que a skin muda todas as animações. Então o preço dela no PBE estava R$ 9,75. Mas pode ser que ela venha por R$ 1.350 também. Aí a gente vai ter que esperar o dia do lançamento. Mas está muito bonita, vale a pena. Lembrando que as skins que eu mostrei hoje, elas ainda estão no PBE, então elas podem passar por mudanças. Não se esqueçam disso. E claro, a gente também não tem informação de data de lançamento, que isso eles nunca passam. Então a gente vai ter só que esperar, ficar ansioso aí pela skin. E agora vocês estão vendo a skin Nasus Infernal, que é uma nova skin para o Nasus, que vai vir junto com o rework dele. Para quem ainda não sabe, o Nasus recebeu um rework, dá para perceber nitidamente aí no vídeo. E veio essa skin Nasus Infernal, que com certeza deve ter sido, e deve não, foi inspirada no cão de três cabeças, guardião do inferno, né? É Cerberus, eu acho que é Cerberus, com os três cabeças da mitologia, né? Então, e a skin está linda, não tem nem o que falar. Também, vocês estão vendo que a skin está sem a voz. Então, é o mesmo caso da Ary, assim que eles disponibilizarem, eu vou fazer outro vídeo e vou trazer para vocês. A skin no PBE, ela estava saindo por R$ 1.850, provavelmente esse vai ser o preço dela. E, né, ai bolso. E vocês vão ver aí, quando você ativa o Q para dar, né, o golpe, ele apressa uma animação na arma dele, que fica tipo uma cabeça de demônio, então ficou muito, muito, muito linda, ficou genial. Eu não jogo de Nasus, mas não dá, a gente vai ter que comprar, porque a skin é muito linda. Olha essa ultimate dele, gente. Ela estava com um problema, daí eles tiraram do PBE, colocaram de novo, mas, como eu disse, sem datas de lançamento, não sabemos quando que vai lançar. Então, deixe nos comentários dizendo se vocês gostaram ou não das skins. Esse foi o vídeo, foi só para mostrar para vocês mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você for novo, se inscreva no canal e não esqueça do like favorito. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau!